E vem mais uma pra arrebentar os corações, que não aguenta, explora, bora! E essa é mais uma apaixonada aí, ó! Lá de outro baile pra todos os botecos do Brasil! Canta assim, ó! Olha, a gente tem que conversar, eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução, vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente, ou para de uma vez Cê fica insinuando o que me quer Depois diz que não tem nada a ver Nesse jeito de me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar E tira o corpo fora Me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atizar o fogo do meu coração E fica só jogando o salme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Sempre arranjo uma desculpa, velho O restante é beber Vamos tomar cachaça que o boteco do Claudio tá assim, ó Olha, a gente tem que conversar Eu não consigo mais ficar assim Esse jogo de emoção e sedução, vai acabar fazendo a gente enlouquecer Olha, a gente tem que decidir Ou vai em frente ou para de uma vez Você fica insinuando o que me quer Depois diz que não tem nada a ver Desistente me olhar Desperta fantasias e me faz sonhar Gosta de me provocar E tira o corpo fora Me deixa na saudade Sem você não sei o que fazer E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atizar o fogo do meu coração E fica só jogando salme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá E bota mel na minha boca e me diz que não E gosta de atizar o fogo do meu coração E fica só jogando salme, mas na hora H Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Não dá, não dá Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Oh mulher bonzinha da Rava Sempre arranjo uma desculpa e fala que não dá Vamos tomar cachaça, bora Boteco do Cláudio do Baile pra todo o Brasil Precisei de mil frase certa pra te conquistar E uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu o joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu o troquei Coração me fala como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre foram as vezes Uma aventura por uma paixão Peço um negócio coração Como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre foram as vezes Ela falou que não queria conversar Agora dorme coração Agora dorme coração Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura né, mas eu o joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Burrice né, mas eu o troquei Coração me fala como é que você faz um negócio desse Trocaram pra sempre foram as vezes Uma aventura por uma paixão Peço um negócio coração Como é que você faz um negócio desses Trocaram pra sempre foram as vezes Ela falou que não queria conversar Agora dorme coração Agora dorme coração Agora dorme coração Pra quem não foda Derruba o boi na passa na cama Mulher gostosa Pra quem não foda Ajeita é catuaba Que hoje esse menino tá pra farra Baqueiro foda Derruba o boi na passa na cama Mulher gostosa Baqueiro foda Ajeita é catuaba Que hoje esse menino tá pra farra Lá pra porteira E joga o mesmo esse sol no chão Aqui em bancada Gritando esse é campeão No faredão tá esforado Piseiro no interior Piscou pra mim Já tô beijando Aplumou pelo que até que acerta Que o vaqueiro chegou Baqueiro foda Derruba o boi na passa na cama Uma mulher gostosa Uma mulher gostosa Baqueiro foda Ajeita é catuaba Que hoje o Claudinho tá pra farra Ajeita é catuaba Do boteco Tem cachaça Tem cachaça Tem cachaça aí Vem Se tem vinda Ajeita é catuaba Ajeita é catuaba Nossa senhora Baqueiro foda Baqueiro foda Derruba o boi na passa na cama Uma mulher gostosa Baqueiro foda Ajeita é catuaba Que hoje esse menino tá pra farra Lá pra porteira E joga o mesmo esse sol no chão Aqui em bancada Gritando esse é campeão No faredão tá esforado Piseiro no interior Piscou pra mim Já tô beijando Apluma o pelo Que ataca Que acerta Que o vaqueiro chegou Baqueiro foda Derruba o boi na passa na cama Mulher gostosa Baqueiro foda Ajeita é catuaba Que hoje esse menino tá pra farra Baqueiro foda Derruba o boi na passa na cama Mulher gostosa Baqueiro foda Ajeita é catuaba Que esse vaqueiro tá pra farra Meu parceiro Roça Brasil do vale Dos votantes do Brasil Eu vejo o sucesso do Claudinho Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei meu time de campo Tô caindo fora Tô caindo fora Nem como honra de paixão vou te esquecer Meu amor Tô de mala pronta e eu tô indo embora Baracinha Que pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo Sofrendo Por você Que Vou procurar outra saída Outra mulher na minha vida Que tem o mesmo cheiro O gosto Que encontrei em você Que pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo Sofrendo Por você Que Vou procurar outra saída Outra mulher na minha vida Que tem o mesmo cheiro O gosto Que encontrei em você Que pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo Sofrendo Por você Vou procurar outra saída Outra mulher na minha vida Que tem o mesmo cheiro O gosto Que 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 Vou procurar outra saída E Essa pra galera apaixonada Para as lindas Em todo o Brasil A Saudade Bora tomar cachaça Que amar tá difícil demais hein Bora falar de amor Assim, com o Clausinha Sinta Comigo assim Ô linda, quantos anos você tem Sei que você não é de maior E que seus pais não vão aceitar o nosso compromisso Ô linda, aqui tá tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim, nós dois separados Nós dois separados Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor é distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, dois corações feridos em um peito só Amor é distância, é muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, sempre é difícil Mas o proibido é mais gostoso Lá junto o baile, sempre e sempre Falando de amor Os caras do tribo de Itubiara Racine Rafael Rio Preto, 310 quilômetros São Paulo, 723 quilômetros Pelo Horizonte, 713 quilômetros Goiânia, 210 quilômetros Mas pra lá, eu não vou Eu sou no preto de Itubiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Ou só sigo o reto pra Minas Gerais Quem sabe eu volto pra São Paulo E faço um tempo lá em Rio Preto Estou denunciado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu desceio meu Goiânia Eu vou embora Mesmo que eu sopro sozinho Eu vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Canta, Racine e Rafael Boteco do Claudio É uma honra ter vocês aqui comigo, hein É nóis, companheiro Estou no preto de Itubiara Sem destino certo, sofrendo demais Só sei, não volto pra Goiânia Eu vou seguir reto pra Minas Gerais Saiba eu vá pra São Paulo E fique os tempos lá em Rio Preto Estou desnorteado, ela me deixou E disse que por mim não sente mais amor Preciso arrancar essa dor do meu peito Eu vou embora Meu coração já não aguenta Por causa dessa miserenta Eu deixei o meu Goiânia Eu vou embora E mesmo que eu sopro sozinho Vou seguir o meu caminho Essa bandida já não me quer mais Vou tomar cachaça que é mata difícil E disse mais, menino Racine, Rafael Mais uma Sucesso Sucesso novo, Cláudio do Lone Se não aguenta swingar Solta a morena que eu pego, hein Diz que o seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar batendo seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Diz que o seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar batendo seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Me fala que eu sou louco por você Abre esse sorriso e dê-me ver Vou arrancar um beijo na sua boca Eu vou te deixar louca Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Te dar tanto prazer, eu vou só só você querer Ô nega, eu sou doido por você Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Te dar tanto prazer, eu vou só só você querer Ô nega, eu sou doido por você Diz que seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar batendo seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Diz que seu sorriso é só pra mim Ô nega, dá um sorriso e diz que sim Vou falar batendo seu ouvido Ô nega, vem fazer amor comigo Me fala que eu sou louco por você Abre esse sorriso e dê-me ver Vou arrancar um beijo na sua boca Eu vou te deixar louca Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Te dar tanto prazer, eu vou só só você querer Ô nega, eu sou doido por você Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de baixão Te dar tanto prazer, eu vou só só você querer Ô nega, eu sou doido por você Vou te pegar de jeito pra gemer no meu colchão Ô nega, vou te matar de paixão, se dá tanto prazer eu acessar você querer Ô nega, eu sou doido por você Ô nega, vou te matar de paixão, se dá tanto prazer eu acessar você querer Fiquei pra te falar, amor te quero tanto, sem você não sei ficar Saudade me domina, já não sei o que fazer, se a vida não é vida, viver longe de você A solidão, açúcar, fere o peito, é um perigo, ficar sem seu amor, já sei que não consigo Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama no lençol, sua foto no espelho é como nascer no sol Te dou a minha vida, te dou o meu coração, vem logo pros meus braços, me tira da solidão Cai dentro do laço, não consigo me soltar, a paixão me devora, esse amor não quer dançar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar O cheiro do seu corpo tá na cama no lençol, sua foto no espelho é como nascer no sol Te dou a minha vida, te dou o meu coração, vem logo pros meus braços, me tira da solidão Cai dentro do laço, não consigo me soltar, a paixão me devora, esse amor não quer dançar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar Vem, vem me amar, que eu estou a te esperar Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o pino passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor, fala que acabou O nosso pra sempre infelizmente não vindo Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você é amigo, foda-se, você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Ante todos os tempos Ante todos os tempos O peco do Cláudio do Vale Oh, saudade demais, hein? Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim não passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor A boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre felizmente não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu estou bebendo Mesmo que você liga o foda-se você segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos De todos os tempos De todos os tempos E é paixão demais, hein? Pra mulherada apaixonada de todo o Brasil Pra eterna rainha da sofrência Marília Mendonça É, já tá ficando chato, né? Aí cês são de saco, pois é Se prepara que eu já tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada essa vó Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora E todo esse caminho eu sei de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dá em mim doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogada essa vó Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Aqui não, Guanzida Quando eu jogar a chapa e fora já era Tô junto com ali o doceco O melhor do swing do porró tá aqui Traz uma cachaça que a gente bebe e segura Opa! Tem na beira do rio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Quem olha sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Quem olha sem sentir cheiro, que bicho que é Eu já vi na mulher Eu já vi da grande, já vi da pequena Eu já vi da loira, já vi da morena Eu já vi mansinha, calminha, me olhando Eu já vi nervosa, valente, babando Eu já vi da velha, já vi da novinha Tá mais enrugada, até mais vizinha E já vi bonitinha, muito bem cuidada Eu já vi feinha, muito maltratada Tem na beira do rio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher Vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar sem sentir cheiro, que bicho que é Tem na beira do prédio, tem no mundo inteiro Nunca vi no homem, só vi na mulher E vai ganhar um prêmio, quem disser primeiro Sem olhar sem sentir cheiro, que bicho que é Mas tem homem que gosta até demais da sua Tem outra em casa e outra na rua Mas quem não gosta foge da vizinha Prefere outra coisa ver se adivinha Eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Como a tua terra, como o seu dinheiro Ainda paga pra sentir o cheiro Tem na beira do brejo, tem no mundo inteiro Nunca vi num homem, só vi na mulher E vai ganhar o prêmio, quem disse é primeiro Sem olhar, sem sentir cheiro, que bisque é Mas tem homem que gosta até demais da sua Tem outra em casa e outra na rua Mas tem quem não gosta foge da vizinha Prefere outra coisa ver se adivinha Mas eu vou dar uma dica do que ela come Ela come tudo que enriquece o homem Como sua terra, como seu dinheiro Ainda paga pra sentir o cheiro Mas ninguém acertou, agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a peraí Agora eu vou dizer O bicho que eu falo é a peraí Alô DJ Império J Lojas Fugição Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Cabra que derruba a boi e deixa a nuvem lhe amarrar Pega a mulher bonita e deixa a emo apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada Cabra que derruba a boia e deixa a nuvem lhe amarrada Pega a mulher bonita e deixa a emo apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada Chama meu pão do vaqueiro e o banho do chão Deixa subir o poeirão Ando traiado, sou da roça, sou pião Sou brasileiro, gosto mesmo é do sertão Mulher bonita só se vir na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da pegada Meu beijo é doce, que entói da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Mulher bonita só se vir na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da pegada Meu beijo é doce, que entói da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Pião que derruba a boia e deixa a nuvem lhe amarrada Pega a mulher bonita e deixa ela apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada Cabra que derruba a boia e deixa a nuvem lhe amarrada Pega a mulher bonita e deixa ela apaixonada Amarca no meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa vida eu sou doido por vaquejada E eu sou doido por vaquejada, hein? Vá pro um pelo que até quer ser, caberinha Lá junto o baile é assim, ó A pegada segura demais, é Chamando, bota, vaqueiro, banho e chão Deixa subir o poeirão Mando traiado, sou da roça, sou pião Sou brasileiro, gosto mesmo, é do sertão Mulher bonita, só se vir na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da pegada Meu beijo é doce, que entói da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Mulher bonita, só se vir na vaquejada Nós chega junto que elas gostam da pegada Meu beijo é doce, que entói da mulherada Nós é vaqueiro, filho de cabra, mas Espião que derruba boi, deixa nuvilha amarrar Pega a mulher bonita e deixa ela apaixonada Tá marcando o meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa ouvida, sou doido por vaquejada Cabra que derruba boi, deixa nuvilha amarrar Pega a mulher bonita e deixa ela apaixonada Tá marcando o meu corpo, sofrimento na estrada No marco dessa ouvida, sou doido por vaquejada O swing vai gostar do Brasil aqui ó Quebrou a cara, as roupas tinham feito a escolha certa Você fez papéis, moleca, e os ossos e os pés de mim Por esse cara, você me deixou aqui no chão Me fez andar na contramão, sozinho sem saber pra onde ir E ele não te deu valor, desmereceu todo seu amor Te usou e eles roubam fora E eu te falei, que esse cara não é o cara certo Que te tirou do céu para o inferno Te prometeu amor, só te fez sofrer Agora eu pago pra ver, você sem ele, sem mim Agora tô muito bem assim Que eu estou bem melhor sem você Quebrou a cara, as roupas tinham feito a escolha certa Você fez papéis, moleca, e os ossos e desfez de mim Por esse cara, você me deixou aqui no chão Me fez andar na contramão, sozinho sem saber pra onde ir E ele não te deu valor, desmereceu todo seu amor Te usou e eles roubam fora E eu te falei, que esse cara não é o cara certo Que te tirou do céu para o inferno Te prometeu amor, só te fez sofrer Agora eu pago pra ver, você sem ele, sem mim Agora eu pago pra ver, você sem ele, sem mim Agora tô muito bem assim Estou melhor sem você E eu te falei, que esse cara não é o cara certo Que te tirou do céu para o inferno Te prometeu amor, só te fez sofrer Agora eu pago pra ver, você sem ele, sem mim Agora tô muito bem assim Estou bem melhor sem você Boteco do Claudinho Swing, 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 swing Reggaeton O swing mais gostoso do Brasil tá aqui Receita Agora mais um sucesso, hein, ó Ó, o forró do bom Bora, assim, ó É a parcela mais gostosa do Brasil Nosso do baile É apaixonado, assim, ó Bora, Jackson Santos Vamos falar de amor, assim, ó Amor, tô te ligando pra falar que eu não estou Doente de saudade, tô morrendo, meu amor Já não enchei tão bem A lua e o sol já não brilham como antes Eu penso em você A todo instante Isso faz mal pra mim Como é difícil ficar sem você Tudo que eu olho ou só vejo você Tudo que eu faço é pra tentar esquecer Mas não consigo Você é meu vício Se for pra ser assim Eu quero ter você de qualquer jeito Vamos fazer assim Que faça do seu jeito que eu aceito Se for pra ser assim Eu quero ter você de qualquer jeito Vamos fazer assim Que faça do seu jeito que eu aceito Mas não me deixe Que eu não mereço Não me deixe, baixão Não faz assim que eu não mereço Claudinho do baile É baixão demais, hein? De poder pra todo o Brasil Toda moçada aí da Bahia Do sírio, Claudinho do baile Opa! Vamos sucessinho Suiga, suiga, suiga Sucesso A moçada aí do Acre O gino, Claudinho do baile Opa! Um abraço pra toda a moçada aí do Empório Jota Mais vindo essa porra a noite inteira Mulher remoladeira Tô abrindo em você Mas o que vou fazer pra te conquistar? Te levo pro forró, vou me acabar Mais vindo essa porra a noite inteira Mulher remoladeira Tô abrindo em você Mas o que vou fazer pra te conquistar? Te levo pro forró, vou me acabar No suinho, no som, na pancada do forró Bota pra moedio, arrocha o nó Só se vê mulher dançando, balançando a bundinha No tinga, lagatinga Da guitarra e a galera vai dançando Só se vê o poeirão No batidão só Desse garrão Mas a parra tá boa e as gatinhas em cima Hoje eu tô de boa, só de olho nas mina Mas vindo essa porra a noite inteira Mulher remoladeira, tô abrindo em você Mas o que vou fazer pra te conquistar? Te levo pro forró, vou me acabar Mais vindo essa porra a noite inteira Mulher remoladeira, tô abrindo em você Mas o que vou fazer pra te conquistar? Te levo pro forró, vou me acabar Mais vindo essa porra a noite inteira Mulher remoladeira, tô abrindo em você Mas o que vou fazer pra te conquistar? Te levo pro forró, vou me acabar Olha o episódio mais gostoso do Claudinho do Baile O swing mais gostoso aqui, hein Sucesso! Na guitarra apaixonada do Claudinho do Baile Mankel, o cara da guitarra pro ciclota Tô cansado de esperar E nada de você chegar Passa a noite, passa um dia Eu aqui nessa agonia Há muito tempo a te esperar Não desisto, não desisto Em que fé a montanha move Estou morrendo de saudade A solidão no peito invade A esperança é a última que morre Sei que você vai voltar Sei que você vai voltar Como passa, não volta, unido Sei que está só aventurando Isso vai acabar passando Não deite em cama de espinho Quem te quer estar aqui Quem te quer estar aqui Tem braço aberto pra você Basta só você pensar Vê que tudo vai passar E você pode me perder Basta só você pensar Basta só você pensar Vê que tudo vai passar E você pode me perder Oh, tem apaixonado de nós, hein O nome dela é Juan Fel O cara da guitarrinha apaixonada Em nome de MS Eventos Aqui de Goiânia, hein MS Shows Eventos Nós juntos, mole Desde quando eu te conheci Não sei como explicar Foi mais que foi lindo A gente se olhar Em cada sorriso seu Seu olhar no meu Eu olhar no seu Foi o começo da história Perfeita de amor Passei a te admirar E o seu jeito Sua boca, sua voz Então vão deixar rolar Vai acontecer naturalmente Como nos filmes No cinema Um final feliz Acontecer E quem sabe Assim fica junto e dê certo E quem sabe Podemos nos casar No próximo inverno E quem sabe Podemos ter filhos E ser feliz Eu e você Eu e você Claudio do baile Não sei Eu e você E do sangue desapaixonado Welcome to this Lauzio Tupaini Tocando em seu coração Mais um dia Oh coração que não bate Chopa Olha só toda a galera do Estúdio Tropical Music Onde faz o som acontecer Lauzio Tupaini Sempre, sempre falando de amor Quando eu convido você Tá vivo Aquela transa entre nós dois Pra você só sexo rolou Mas falou amor Rolou amor Ficou na minha mente sem ti Algo especial fora do novo agrão Mas vi que você me avisou Que não era pra pegar Que não ia rolar Fiquei os papos de falar de amor É bobagem Que sacanagem Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou Que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou poda na cama Que na hora H é meu nome que chama Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou que sente algo por mim Que se enganou que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou poda na cama Que na hora H é meu nome que chama Vai, diz Que não é bem assim Que se enganou que sente algo por mim Vai, diz Que eu sou poda na cama Que na hora H é meu nome que chama É meu nome que chama É meu nome que chama É o nome do Claudinho que vocês são, hein Eu sou poda na cama, senhor Opa Um abração pra toda moçada aí No estado do Tocantins Em todo o Brasil Bora, gocinha Alô, São Paulo Alô, Minas Gerais Mas que batida é que contagia a galera Só no pancadão na batida certa Mas a galera já lançou e aprovou O som do paredão que o DJ já tocou Mas que batida é que contagia a galera Só no pancadão na batida certa Mas a galera já lançou e aprovou O som do paredão que o DJ já tocou E a galera vai lançando esse meu porro A noite vem eu quero ver essa moçada Dançar agarradinho Só no meio dia que o negócio falou Enquanto isso eu só lançar a ação Dançando agarradinho Mas que forró do bom E traz um litio e um isque Libera pra galera A parra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha Dinheiro aqui é massa Eu tô sobendo no pedaço O bicho vai pegar E traz um litio e cachaça E libera pra galera A parra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha Dinheiro aqui é massa Eu tô solteiro no pedaço O bicho vai pegar E traz um litio e um isque Libera pra galera A parra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha Dinheiro aqui é massa Eu tô solteiro no pedaço O bicho vai pegar Eu tô solteiro no pedaço O bicho vai pegar, hein? Lá junto, pai 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 O swing mais gostoso Tá aqui, hein? E esse é pra relembrar os olhos sempre Olhos verdes tão lindos E eu querendo que você deseja o tanto A dona desse sorriso Que o dia vou ver É dengosa, charmosa, perigo total Ela não dá moral Porque faz isso comigo Ela passa, provoca, me tira do sério Você não sabe o quanto eu te quero Ô Daniela, por que você me trata assim? Me zapa, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, por que você me trata assim? Me zapa, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, por que você me trata assim? Me zapa, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Ô Daniela, foi um arvado, hein? Leva todo o Brasil Joga esse estúdio de gravação E esse é conhecido, hein? Anápolis, Goiás Fora assim, ó Agora o mais sucesso que o Brasil já conhece Pra relembrar os velhos erros Lá ozinho do baile É só porra do bom Noite passada eu sonhei com você Como eu queria Gozir tanto de ver Vá lá contigo Relembrar o passado Fazer direito Ter você do meu lado Mas fiquei sabendo Que encontrou outro alguém Mas diz que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu te escuto Eu te escuto Sessenta segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Ter só vez vai ser pra sempre Ser pra sempre Vai ser tudo diferente Nem o amor casar comigo É, passão de manzinho E o cara que cuida do nosso cabelo aí, ó E faz um penteado gostoso E o nome dele é clara e são santos A veiaria mais estourada de Goi, né Goiás, hein? Sucesso com o Júlio do Goi, hein? Sucesso com o Júlio do Goi, né Goiás, hein? Sucesso com o Júlio do Goi, é a minha mãe Seu o júlio do Goi, né Goiás, hein? Seu o júlio do Goi, né Goiás, hein? E você quer beber, mas não quer beber, não quer beber, não quer beber, é pra você que vai chamar. E esse é o mundo do carinho, muito carinho, muito carinho, muito carinho. Chora, Gatinho! Amar como eu te amo é complicado. 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 E aí 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 E aí